Vou ao vivo com a Gorete Santos para falar a respeito de um episódio em autos de violência que acabou na prisão de um homem, Gorete Santos. A polícia aqui em Teresina que conseguiu fazer essa prisão e descobrir a ligação dele com um caso terrível, né Gorete? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Pois é, na verdade ele já estava foragido do sistema prisional. Alguém que já tem vários processos, respondendo a vários processos na justiça, ele já estava foragido. Ele havia sido preso, já tinha passado por um regime semiaberto e decidiu não voltar mais à noite como deveria fazer todos os dias. Estava foragido, foi expedido um mandado de prisão contra ele, James Rodrigues de Oliveira, de 38 anos de idade. Foi preso na manhã de hoje aqui em Teresina, suspeito, inclusive, de roubar um veículo ontem e realizar vários assaltos depois disso. O carro, inclusive, foi recuperado também pela força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública. A gente tem, inclusive, imagens. Só que aí, Joelson, chegou-se a uma extensa ficha criminal. Inclusive, seria o mesmo envolvido em um caso que faz mais de uma década, mas que chocou muito a população do município de Altos, depois de um arrastão cometido aqui na cidade de Teresina e se estendendo até o município de Altos. Naquela época, pai e filha foram mortos. Eles foram atingidos por disparos durante um assalto a um estabelecimento do qual eles eram proprietários e os dois acabaram morrendo depois. O James Rodrigues de Oliveira, inclusive, estaria envolvido também nesse crime. A gente tem mais informações sobre essa prisão. Numa entrevista com o major Aldivan Nunes, ele que é coordenador da força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Piauí. É um indivíduo que estava roubando o carro, inclusive roubou um carro ontem que a força-tarefa recuperou. Ele estava traficando. É um indivíduo foragido do sistema, já tinha um mandato de prisão, de recaptura dele. E hoje, nas primeiras horas, nós colocamos as mãos em cima dele, prendemos, apresentamos ele na central de flagrante e fomos fazer o levantamento da vida preguiça dele. E constatamos que ele responde a vários crimes, não só de homicídio, mas também de assalto, inclusive está envolvido também em alguns assaltos a banco aqui no estado do Piauí. Mas o James hoje está preso e está à disposição da justiça do estado do Piauí. E claro, o Joelson não volta mais para o regime semiaberto. O James Rodrigues de Oliveira vai direto para o regime fechado novamente. Joelson.